A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima chegou em maio na Arquidiocese de Goiânia e desde então tem percorrido paróquias na capital de Goiás. Hoje ela chegou em Trindade e o repórter Tarek Cardoso acompanhou. Vamos conferir. A mãe acolhida por seus filhos e filhas na casa do pai. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda do santuário dedicado a esta devoção em Portugal, chegou ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno na manhã desta terça-feira. É maravilhoso receber essa imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vindo aqui no Brasil, chegando aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, no Santuário Matriz do Divino Pai Eterno, chegando aqui em Trindade, em Terra Santa. Nossa Senhora que visita, neste tempo inclusive de guerra no mundo inteiro aí. Nossa Senhora de Fátima é aquela que nos ensina a ter paz, vem trazer a paz a todos os povos, ao mundo inteiro. E ela vem agora em Trindade. Nossa Senhora de Fátima chegou aqui e com muita alegria, esse povo trindadense, povo goiano, recebe a imagem de Nossa Senhora aqui em Trindade, nesse chão sagrado do Divino Pai Eterno. Uma oportunidade de cada um fazer a experiência do amor materno de Nossa Senhora. Então isso enche o nosso coração de fé e de alegria. Antes de chegar à Basílica, a imagem percorreu em Carriata as ruas de Trindade, abençoando as famílias, os lares, os comércios, hospitais e espaços públicos da capital da fé. Por onde passou, a imagem foi saudada pelos fiéis. Pelas ruas, lindas demonstrações de fé. Muitos fizeram questão de acompanhar o cortejo para agradecer e pedir graças à Mãe de Deus. Tem muita fé, né? E eu cuido de gente muito com câncer, então eu precisava fazer mais pedido para ela curar, né? Meu filho da minha sobrinha mesmo está com câncer no intestino. E aí eu peguei e larguei a casa, ela falou assim, não, eu vou ficar lá no trevo até Nossa Senhora passar, que eu amo muito, né? E tem fé. Nossa Senhora aqui na cidade da Gêndria é tudo de bom, né? Ela veio de tão longe para visitar a gente aqui. Então a gente só tem que agradecer, né? É muito importante para a gente aqui de Trindade. Então a gente fica muito emocionado, comovido com a visita dela aqui na cidade. Então isso é muito gratificante para a gente. Só tem que agradecer. Sempre eu falo para minha irmã, só de a gente andar sozinho, comer sozinho, tomar banho sozinho, a gente tem que agradecer a vida, né? Quantas pessoas vêm dependendo dos outros para tudo, né? Sei lá, eu não sei se eu estou certa não, mas eu confio. O casal Rosângela e Oresvaldo, junto à Márcia, são os guardiões da imagem durante esta visita à Arquidiocese de Goiânia. Esposa e esposo partilharam sobre como está sendo marcante este momento de trazer a mãe de Fátima a capital da fé. Para a gente é muito gratificante, né? Porque, como você falou, trazer a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima diretamente para a capital da fé, né? Que a trindade é uma emoção muito grande para a gente, né? Isso representa muito para a família de vocês poder... Vocês estão recebendo muitas graças nesses dias que vocês estão se doando nisso, na família de vocês? Sim, a gente é muito agraciado, porque nós somos todos uma família mariana, né? Então, para a gente também é uma honra muito grande trazer aqui, porque há muitos anos que a gente faz peregrinação aqui também, né? Então, poder trazer a imagem de Nossa Senhora Peregrina aqui é uma honra muito grande para a gente. Nossa Senhora de Fátima apareceu a três crianças, Lúcia, Maria e Jacinto, no ano de 1917, em Portugal. Ela se apresentou aos três pastorinhos como Senhora do Rosário e pediu que o mundo se dedicasse a esta devoção até chegar o dia em que seu imaculado coração triunfará. A imagem peregrina ficará aqui em trindade até amanhã, dia 20 de julho. Daqui a pouco, às 17 horas e 15 minutos, estará no Santo Terço, aqui na Basílica. Às 19 será rezado o ofício de Nossa Senhora e às 19 e 30, a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também aqui na Basílica. Amanhã, dia 20, ela passará o dia na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno e estará presente em todos os horários das novenas perpétuas, na Santa Missa de 19 horas e teremos um programa Boa Noite Meu Pai especial com a presença da imagem.